Olá, boa noite! Boa noite! Boa noite! Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Alguém, por favor, diz se está ouvindo, porque eu estou colocando um microfone novo. Boa noite, Paula. Obrigada, Rosângela. Boa noite, Silvia. Boa noite, Luiz Fernando. Oi, Kílvia. Kílvia, você me lembrou. Eu confundi achando que o horário da live era oito e meia. Quem me conhece sabe que eu faço dessas de vez em quando. E hoje, o meu assistente não estava aqui em casa para me dizer, está na hora. Aí eu confundi, esperando dar oito e meia. Aí a Kílvia, pum, me avisou. Cadê a live? E agora eu estou aqui, gente. Desculpem. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Evangelho. Vamos chegando para a nossa live, para as nossas conversas sobre o Evangelho de Jesus segundo a visão espírita. Bem-vindos todos. Vocês veem que eu estou aqui ajeitando ainda porque eu estava despreocupada, dando uma lida no Evangelho, nas poesias, esperando vocês chegarem. Mas, aqui estamos. E eu vou começar dando os avisos. Nós temos alguns avisos. Aliás, um aviso por enquanto. O aviso é que o JEP continua tendo as suas atividades presenciais, enquanto assim for permitido. Nós continuamos com as quartas e quintas-feiras, à noite, funcionando tanto nas sedes da Água Fria, quanto na Piedade. E, na sexta-feira, às 20 horas, teremos a palestra pública. A palestra funciona na sede do JEP Água Fria e é transmitida ao mesmo tempo aqui pelo Instagram. Então, a palestra da próxima sexta-feira, dia 19 de fevereiro, será a importância das relações afetivas para o Espiritismo. Vejam que tema interessante. A importância das relações afetivas. E o palestrante será Césio Santiago. O Césio Santiago é um trabalhador da casa, antigo. Entrou praticamente na mesma época que eu, lá no JEP. E vai estar falando às 20 horas desse tema. A palestra será transmitida, ao mesmo tempo, aqui pelo Instagram. Estão todos convidados. Vamos aqui, recebendo vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Aqueles com quem eu não falei, que não ouviram Boa Noite. Boa Noite. Vamos fazer a leitura de uma mensagem, para ir nos ambientando ainda mais no clima do Evangelho. Aqui, vamos ler uma poesia. Oi, Dona Gracinha Secundino, minha mãe. Seja bem-vinda. A poesia que será lida é uma mensagem do livro Cura Teu Coração, de Wanderlei Pereira. Se intitula A Receita de Jesus. Fé, desapego, amor e caridade, compreensão, esforço e paciência são os medicamentos que a ciência não tem para curar a humanidade. Perseverança e força de vontade, esperança, controle da imprudência, tolerância, perdão, paz, indulgência são remédios que curam de verdade. O desespero é como um hospital, ser alvo de uma infecção geral que põe em risco a vida dos doentes. O desespero é como um hospital alvo de infecção que põe em risco a vida dos doentes. Dessa receita dada por Jesus, de graça no Evangelho se produz a cura de uma massa de clientes. E de fato, o Evangelho, ele tem resultados, o estudo do Evangelho tem resultados terapêuticos. Nós não podemos dizer que é uma terapia propriamente dita, mas tem resultados terapêuticos. Aliado a outros tratamentos, inclusive, pode ajudar no combate às doenças do corpo e da alma. O estudo do Evangelho faz com que a gente passe a olhar o mundo de uma outra forma, sob uma outra ótica mais positiva, mais otimista e assim nos fortalecer, inclusive fisicamente, para enfrentar os reveses da vida. Então, é um verdadeiro remédio o estudo do Evangelho que aqui no JEP nós incentivamos com essas lives em todas as casas espíritas e todas as religiões cristãs. E as religiões não cristãs, a gente pode dizer que todas as grandes religiões têm seus grandes livros orientadores para a vida, para a prática moral, para a ética daqueles que aí seguem. De certa forma, são outros Evangelhos, outras boas novas, porque esse é o significado da palavra Evangelho, espalhadas pelo mundo. Deus responde aos apelos de todos os corações. Todas as pessoas são convidadas para o crescimento espiritual, independentemente de sua religião. Esse convite é genérico para todos nós. Então, estamos aqui chegando, oi Marisol, boa noite, boa noite Regirene, mais uma vez, bem-vindas, bem-vindos todos também. Vamos aqui ao estudo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu trago uma edição da Federação Espírita Brasileira, mas existem outras traduções, outras edições do Evangelho e todas são válidas. O livro original foi escrito na França por Allan Kardec, que é o codinome, o nome que nós poderíamos dizer artístico, o nome que ele usou depois de conhecer a doutrina trazida pelos Espíritos, do professor Hippolyte Léon de Nizar Rival. É este, na verdade, o nome original de Allan Kardec. Mas ele assinava com esse nome quando publicava as obras espíritas, porque ele tinha outras obras não espíritas, do começo de sua vida até o momento em que começou a se dedicar ao Espiritismo. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais de como surgiu o Espiritismo, leiam a introdução de O Livro dos Espíritos. Kardec fala um pouco disso lá. O conteúdo da doutrina está em O Livro dos Espíritos, resumido na forma de perguntas e respostas. E vocês encontram toda uma bibliografia, toda uma história do Espiritismo, em várias e várias obras, é só pesquisar. Mas hoje nós estamos falando dessa, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a parte moral da doutrina espírita. A parte moral da doutrina espírita coincide com a moral do Cristo. Por isso que o nome do livro é O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós temos passagens da vida de Jesus comentadas, segundo o Espiritismo por Allan Kardec, e seguidas de comunicações mediúnicas, chamadas Instruções dos Espíritos. Bem, gente, a lição de hoje é o capítulo 18, de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada no item 10, Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Nós vamos comentar aqui os itens 10, 11 e 12. Começamos com o trecho do Evangelho de Lucas. O servo que souber da vontade do seu amo, e que entrando não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, e não fizer o que dele queira o amo, será rudimente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas, aquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. No item 11, nós temos outra passagem do Evangelho. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Percebam, são palavras de Jesus. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram, Também nós então somos cegos? Em João, capítulo 9, versículos 39 a 41. O que é que nós podemos entender dessas passagens? Era isso que eu estava refletindo aqui, antes de começar a live, e vou dividir com vocês. Nesse primeiro item que nós lemos, nessa primeira passagem do Evangelho, Jesus diz assim, Aquele que souber a vontade do seu amo, então Jesus está dizendo que aquela pessoa que tem conhecimento, que sabe a vontade do seu amo, e que não cumpre essa vontade, será castigado. E aquele que não sabe, e fizer algo que contrarie essa vontade, será menos punido, porque mais será cobrado, aquele a quem mais foi dado. Isso é a grande moral desse primeiro trechinho aqui. E aí eu fiquei me perguntando, o que será essa vontade do pai? Kardec dá uma explicação, ele dá uma explicação, dizendo que as pessoas que conhecem o Evangelho, as pessoas que conhecem a mensagem divina, as pessoas que conhecem mensagens de esclarecimento, e não cumprem essas mensagens, e que não fazem essas mensagens valerem em sua vida, acontecerem nos seus atos, para além de suas palavras, de sua compreensão intelectual, essas pessoas serão mais cobradas, porque elas têm o conhecimento, e elas não praticam aquilo que conhecem. Aí Kardec traz a questão para os espíritas, e diz que aquele espírita, que conhece a mensagem dos espíritos, que tem esse esclarecimento sobre a vida espiritual, e que mesmo assim, continuam agindo como quem não conhece, continuam se deixando levar pelos seus impulsos, mesmo que esses impulsos, firam as outras pessoas, esses espíritas serão mais cobrados. E ele até menciona os médiuns, que psicografam mensagens, muitas vezes, de orientação e de consolo, e que não seguem aquilo que aquelas mensagens falam. Esses médiuns, ele diz, estão escrevendo a própria condenação. Mas, vamos ainda um pouco mais fundo, vamos pensar assim, o que será essa aquisição da consciência, né? Porque ele está dizendo assim, aquele que souber a vontade de Deus. Ora, lá no livro dos espíritos, na questão 621, que eu estou vendo aqui, Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Ou seja, a vontade de Deus, onde é que ela está colocada? Porque, aqui está dizendo, aquele que sabe da vontade do seu amo. Onde é que está a vontade de Deus? Pergunta, Kardec, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Está acessível a todos nós, aquilo que eu disse no comecinho, quando falei que todas as religiões, em todos os lugares, tem um evangelho, simbolicamente falando, tem um convite, de seguir um caminho de crescimento. Então, essa vontade de Deus, ela está escrita na nossa consciência, a lei de Deus, na nossa consciência. Então, conhecer essa lei, significa conhecer a nossa própria consciência. E isso nos lembra Platão. O que dizia o filósofo Platão, na Grécia Antiga? Ele dizia, que aprender é recordar. Por quê? Porque tudo já está em nós, no ato da criação, no momento em que nós fomos criados, segundo a doutrina espírita, o momento em que nós fomos criados, não é o mesmo momento da concepção dos nossos corpos. Nós somos espíritos. Nós já fomos criados há muito e muito tempo. E aqui, na vida da Terra, nós estamos encarnando para adquirir maiores experiências e desenvolver o nosso potencial divino, para ganhar consciência, para conhecer a vontade de Deus, que está escrita na nossa consciência. E seguir essa vontade, conscientemente, deliberadamente. Vejam só. O Espírito, ele na criação, ele é inconsciente. Ele não possui o conhecimento do bem e do mal, como está simbolizado lá na Bíblia, no mito de Adão e Eva. Não tinham o conhecimento do bem e do mal. O Espírito, então, é lançado no mundo para em contato com as dificuldades do mundo material, com as dificuldades dessa vida em que se precisa trabalhar para comer, lutar para viver. Ele vai desenvolvendo as suas potências. Ele vai desenvolvendo o conhecimento. Ele vai adquirindo consciência através da encarnação. assim, nós Espíritos encarnamos e vamos adquirindo consciência em tudo que nós vamos experimentando nesse mundo. Como uma criança que é colocada na escola, ela tem aptidões, essas aptidões vão crescer de qualquer forma, vão se desenvolver de qualquer forma, é claro. Mas, a escola provoca essas aptidões para que elas surjam de uma maneira melhor orientada, para que elas surjam mais facilmente até. A escola oferece as condições melhores para a expressão daquilo que no tempo certo vai se desenvolvendo na criança. Assim, nós, os Espíritos no mundo e as situações de vida, as situações que nós vivemos são as nossas lições, são as nossas aulas. e nós estamos aqui num processo de evolução, de aquisição dessa consciência. Então, no comecinho, o Espírito, como a criança, ele não tem muita consciência. Depois, com a prática, convivendo com outros Espíritos, ele vai ampliando a sua consciência, ele vai tomando consciência, ele vai acessando a lei de Deus, desenvolvendo-se intelectual, e moralmente. O Espírito se desenvolve intelectualmente ao encarnar, por quê? Porque ele tem que quebrar a cabeça para curar doenças, para escapar da chuva, para atravessar grandes distâncias. Todas essas limitações de uma vida em corpos materiais fizeram com que nós fôssemos nos desenvolvendo intelectualmente. e o Espírito se desenvolve moralmente através da encarnação, por quê? Porque tem que conversar com os outros para colocar em prática aquilo que ele imagina que tem que ser feito. Então, ele começa a se relacionar, porque ele precisa de outros desde que nasce. Aqui, nós precisamos desde o nascimento muito dos outros, dos nossos pais, daqueles que nos alimentam, daqueles que nos oferecem o leite, nós desde cedo precisamos muito dos outros. A vida, portanto, nos obriga a saber falar com os outros, a tentar entender os outros, a tentar nos fazer entender pelos outros, e assim nós nos desenvolvemos também emocionalmente. à medida que a gente se desenvolve, a gente vai fazendo novas descobertas, hum, se eu falar desse jeito, eu fico assim, se eu fizer daquela maneira, o resultado é esse, e assim nós vamos ampliando a nossa consciência dessa lei de Deus, desse conhecimento dessa lei de Deus que está em nós, assim nós vamos despertando, nos desenvolvendo. Então, Jesus está dizendo que quando a gente toma consciência de algo, quando nós conhecemos algo e agimos como se não conhecêssemos, nós somos punidos, você não escapa daquilo que você sabe, quando você sabe de uma coisa, não adianta fingir que não sabe, você tem esse conhecimento e o conhecimento adquirido fica, o verdadeiro conhecimento adquirido. Então, eu me lembro muito daquela cena do filme Matrix, que o Morfeu oferece ao herói do filme, ao Neo, duas pílulas, uma azul e uma vermelha. E ele disse, não me engano, que se ele tomar da pílula azul, ele ficará sabendo a verdade. Se ele tomar a pílula vermelha, ele não vai ficar sabendo de nada, vai esquecer aquele encontro com o Morfeu, vai acordar na cama dele, achando que teve apenas um sonho. E aí, o Neo escolhe a pílula azul, a pílula da verdade. Mas, Morfeu ainda adverte, quando você tomar da pílula azul, o que você conhecer, você nunca vai poder esquecer. Tem certeza que quer tomar? Porque você não sabe o que é a verdade, você não sabe o que vai conhecer. E Neo, sentindo-se incomodado pela ignorância, sabendo que existia uma verdade que ele queria conhecer, toma a pílula azul. Assim somos nós. Em algum momento da vida, nós nos sentimos incomodados, sentimos que tem alguma coisa a mais que nós precisamos conhecer. E aí, nós começamos a prestar atenção. E assim, nós conhecemos a verdade. Se esse incômodo diz respeito aspectos psicológicos, nós mergulhamos em nós mesmos. E dentro de nós mesmos, nós encontramos a verdade. E quando encontramos essa verdade, nós não escaparemos dela. Uma vez que eu sei por que eu sou assim, não tem mais como des-saber. O que eu vi, eu não posso des-ver. O que eu obtive de conhecimento, fica em mim. Então, minha mãe, a dona Gracinha que está nos assistindo, quando eu era adolescente, disse uma frase que eu nunca esqueci. Depois que se é espírita, nunca mais se erra em paz. Ela é a grande autora dessa frase, porque eu desde então passei a dizer em palestras e hoje escuto a frase sendo repetida. Mas foi a dona Gracinha que me falou quando eu ainda era adolescente. E é verdade. Por que que ela disse isso? Poxa, depois que se é espírita, nunca mais se erra em paz. Porque o espírita tem medo do castigo de Deus? Não, porque ele entende que existe uma lei universal, uma lei que está impregnada na energia do cosmos, segundo a qual tudo que eu faço produz uma reação. Então se eu faço mal, essa reação do mal vem sobre mim. Se eu desejo mal a alguém, a primeira pessoa que mergulha na energia que se deseja sou eu mesma. Assim, se eu tenho conhecimento desse funcionamento do cosmos, dessas energias que nos envolvem e nas quais estamos mergulhados e que elas são mobilizadas pelos nossos pensamentos e atos, eu não posso mais pensar o mal e achar que está tudo bem, porque ninguém está vendo, porque eu sei que esse mal está movimentando essa energia e gerando mal, inclusive em mim mesma. Portanto, você é punido, porque você tem o conhecimento e você não age de acordo com esse conhecimento, então você já imediatamente sente os efeitos disso. percebam que essa punição na verdade não é porque Deus está dizendo puxa vida Carolina está pensando besteira eu vou largar em cima dela um mal estar umas energias ruins não é porque essa é a lei universal porém se eu pensar no bem o que acontece quem primeiro mergulha nesse bem sou eu mesma compensa muito mais ter pensamentos positivos o que a gente deva viver de sonhar pensar coisas impossíveis pensar pensar coisas que podem ser concretizadas buscar o caminho de concretizá-las o que está nas nossas mãos mas Caroline se a pessoa quando tem maior conhecimento ela carrega um maior peso de responsabilidades a ela mais é cobrado como Jesus está dizendo qual a compensação o que é que a gente ganha adquirindo conhecimento conhecendo essa dinâmica dos fluidos você está me dizendo que quando a gente conhece agora vocês já estão sabendo dançaram não tem mais como de saberem vocês podem até fingir que não acreditam mas eu acho que vocês tendem a acreditar e sabem que se estudar um pouquinho mais vão ver que realmente isso se confirma por várias pesquisas mas digamos né que você adquiriu esse conhecimento e agora já sabe que quando pensa coisas ruins está mergulhado nas coisas ruins e aí compensa era melhor me manter na ignorância porque Jesus diz que aquele que não tem tanto conhecimento é menos punido então é melhor a ignorância vejam não é porque o espírito quanto menos consciência ele tem mais ele é determinado pelos instintos menor o seu livre arbítrio a sua capacidade de decidir ele não decide ele não vê opções ele se sente prisioneiro quanto mais nós adquirimos consciência quanto mais nós crescemos evoluímos mais opções de saídas de situações nós enxergamos maior a nossa visão maior a nossa possibilidade de transformação da realidade maior o nosso poder vejam esse vírus que está se espalhando pelo mundo imaginem esse vírus na idade média quanto mais nós conhecemos maior a nossa possibilidade de aliviar o sofrimento ainda que exista o sofrimento teria sido uma outra peste negra não é então nós temos que pensar que quanto mais nós sabemos mais nós encontramos meios de sair mais nós encontramos consolações é importante então que a gente se esforce por conhecer mais para que nós tenhamos maior liberdade de ação não sejamos puramente determinados mecanicamente pelos nossos instintos ou eu só tenho duas opções porque eu não consigo enxergar além daqui se eu não consigo enxergar além dessas duas opções porque a minha capacidade intelectiva não vai além delas eu não tenho muita saída eu me sinto de mãos atadas portanto o segredo para a gente encontrar saídas para situações difíceis é conhecer mais e conhecer mais da gente mesmo inclusive e aí a gente vai se sentir bastante aliviado na outra passagem Jesus diz que a gente veio ao mundo para exercer que ele veio ao mundo para exercer um juízo um julgamento a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos e é justamente disso que nós falávamos agora como assim como quem vê se torne cego como é isso é porque é o seguinte nesse processo de aquisição do conhecimento esse conhecimento não vem todo de uma vez então nós descobrimos a doutrina espírita trazendo o exemplo que a dona gracinha falou eu conheci a doutrina espírita e pronto me acomodei aqui acho que eu já conheci tudo agora eu sou espírita eu respeito todas as religiões todas as religiões são respeitáveis cada uma no seu grau evolutivo intimamente eu pensando que a minha está aqui o resto da humanidade aqui então eu já cheguei aqui já descobri a solução do universo não existe mais nada para eu aprender eu não estudo mais eu não me esforço mais por saber eu me acomodo eu não mergulho mais em mim mesma eu fiz algumas mudanças de comportamento e digo eu já fiz a minha reforma íntima meu amigo se você já fez a reforma íntima a ponto de conjugar o verbo no passado fazer eu fiz você já está no ponto de desencarnar e nunca mais reencarnar nesse planeta todos nós enquanto estamos vivos é porque temos o que crescer e o que melhorar e mesmo quando desencarnamos às vezes ainda temos muito o que crescer e vamos voltar para aprender mais afinal uma escola não tem apenas uma série mas várias séries e a nossa terra é uma escola nós temos várias encarnações em que vamos progredindo nas lições assumindo lições mais difíceis um aluno que se prepara bem se sai melhor nas provações então nós temos que nos preparar e um dos grandes preparos é a humildade então Jesus diz assim aqueles que veem né não vejam deixem de ver e os que não veem vejam ou seja lá na época de Jesus existiam os fariseus e os saduceus que eram os sacerdotes da época dos judeus e que achavam que tudo sabiam e ficavam naquela postura de nós somos melhores que o resto da humanidade não temos mais nada para saber e que se escandalizavam porque Jesus se deixava seguir por pessoas simples pessoas iletradas pessoas sem o conhecimento das leis mas Jesus dizia que veio para que essas pessoas vejam porque essas pessoas têm a humildade que é a atitude infantil porque que Jesus diz que nós temos que ser semelhantes a uma criança porque a criança gente ela tem a atitude humilde a criança quando você começa a ensinar a criança pequena é claro ela fica numa postura de quem quer aprender eu vejo muito a minha irmã ensinando o meu sobrinho então ela mostra as coisas para ele olha isso aqui é uma formiga e com tudo ele se deslumbra uma formiga ele repete claro que na linguagem dele né ela diz assim a formiga está na jura ela ensina para ele as plantinhas essa planta é tal essa planta é tal e para tudo ele está aberto ele diz é a planta tal e a planta tal e assim o Diogo vai expressando seu conhecimento através da atitude humilde em que ele absorve o que a mãe lhe diz mas chega um ponto da vida em que a gente cresce e acha que não tem mais nada a aprender então se alguém vem falar pra gente você diz já sei não eu já sei disso eu já sei disso eu já sei tudo e você para de se deslumbrar e quando você para se deslumbrar diga-se de passagem a vida se torna mais sem graça também então não vamos esquecer de nos deslumbrar porque é isso a gente pensa que vê e se torna cego a gente viu e fica cego depois que viu então a gente não pode esquecer de se deslumbrar como é fantástica a vida como é fantástico tudo que existe quanta coisa existe para eu saber ainda quanto conhecimento para adquirir ainda eu não sei nada das pessoas eu posso ter suposições sobre as pessoas até mesmo aquelas que vivem comigo porque elas se transformam eu acho que as conheço mas elas estão se transformando e elas podem mudar e eu nem perceber porque eu fiquei preso aquilo que eu concluí delas assim é a vida a gente tem que estar aberto a adquirir maior conhecimento porque quando a gente se fecha a gente deixa de ver a gente teve aquela luz e depois ela se apagou a gente se deixou levar pelo que o psiquiatra Carl Gustav Jung chamou de inflação psíquica gente cresceu demais e esqueceu de colocar os pés no chão bom gente eu quero ver aqui os comentários de vocês o que vocês estão dizendo aqui deixa eu ver descendo aqui um pouquinho comentários já ditos lá atrás muita gente boa aqui presente na live se está fácil está errado dizia o professor de matemática de Nogu 26 é ps. Nogueira né aqui ele está dizendo se está fácil está errado né não é pra estar fácil ou talvez né tenham coisas fáceis que estejam certas né depende assim dizem que eu me lembro muito da visão de Francisco de Assis que diz que que tudo é tão simples né que na verdade é essa simplicidade que a gente tem que ter então às vezes nem é tão difícil o que torna difícil é a nossa mania de querer encontrar é coisas maiores do que são em algo que se revela pra gente né a gente quer ver cabelo em ovo como se diz então é isso que torna às vezes difíceis possamos ter humildade de enxergar diz a Silvia Maria exatamente a humildade de enxergar quando se está é porque só voltando no se está fácil eu talvez não tenha falado com clareza mas porque às vezes eu fico vendo por exemplo um espírita né eu vou aqui falar com vocês e aí eu começo a falar bem difícil bem difícil né pra quê né pra que que a gente vai falar difícil é tudo tão simples tão acessível a todos nós a gente tem que escolher até as palavras mais fáceis pra que a gente se faça entender pra que a gente chegue um no outro é nesse sentido mas eu entendi o que o professor de matemática do nosso amigo amiga quis dizer né quis dizer o que que a gente tem que desconfiar das conquistas fáceis que eu simplesmente cresci espiritualmente porque tive esse conhecimento o conhecimento é um primeiro passo nós ainda temos muito a percorrer então deixe-me ver aqui vou ser muito sincera Marisol dizendo queria que a minha live fosse duas vezes por semana Marisol obrigada pelo seu carinho obrigada mesmo deixa eu ver aqui eu tô vendo que vocês já batem até papo aqui eu perco o começo da conversa então eu talvez esteja no jardim de infância nessa caminhada diz a Vanessa já Vanessa todos nós eu acho que estamos né aí tem umas crianças que acham que sabem mais aquelas admitidas né mas eu acho que tá todo mundo meio que jardim de infância mesmo aqui na caminhada evolutiva é o que nos dizem os espíritos existe no livro dos espíritos uma chamada escala espírito que na época que foi escrito o livro dos espíritos havia uma uma grande moda né a ciência ela estava com classificações né classificando tudo e aí Kardec fez uma classificação dos espíritos também e aí na escala espírita nós estamos ainda nos primeiros graus da evolução então você tá certa nós estamos no jardim da infância não é só você não todos nós aqui deixa eu ver mais o que vocês estão dizendo a Cacau Almeida tá dizendo que gosta dessa lei é justa depende de nós a lei de ação e reação também chamada lei de causa e efeito muito bem é verdade Cacau também acho né é uma ideia mais justa e nós distorcemos inclusive a visão dessa lei com uma concepção punitiva como assim né então como assim uma concepção punitiva quando Jesus diz né será punido vai alimentando porque Jesus ele usa muito a linguagem do seu meio pra se fazer entender a linguagem da época as questões que existiam na época tanto que nessa nessa lição ele fala acho que o senhor e seu servo não é o seu amo né o amo e o servo então ele fala de algo que acontecia na época eu acho que se a gente for fazer esse discurso nos dias de hoje e falar de amo e servo ninguém vai se sentir localizado então a gente poderia falar no chefe e no empregado então talvez nisso no patrão e no empregado Jesus faria o discurso de uma forma diferente então ele é punido né porque existia isso do servo ser punido ser castigado mas o que que na verdade acontece esse senhor esse Deus Deus na verdade gente ele não tá lá em cima no alto de um trono olhando pra todo mundo aqui embaixo não é o que Caroline Caroline disse uma blasfêmia um raio em cima dela não é assim né a gente Deus está em nós tem uma passagem de Jesus no chamado evangelho gnóstico de Tomé que é o conhecido quinto evangelho vocês sabem que existiam centenas de evangelhos depois que Jesus se foi os cristãos os seus seguidores começaram a escrever a falar primeiramente a falar dos seus ensinamentos porque os apóstolos não sabiam escrever em sua maioria os evangelistas tanto que os evangelhos são o evangelho segundo Mateus o evangelho segundo João porque provavelmente não foi o próprio João que escreveu talvez Mateus realmente soubesse escrever porque ele era um publicano ele tinha um conhecimento mas os próprios apóstolos certamente eram pessoas analfabetas e aí alguém escrevia e existiram muitos que escreveram e além dos que escreveram os que copiaram que eram os copistas que os livros não eram feitos em editoras então eram papiros eles iam escrevendo ali no que tinham disponível e enviavam uns para os outros então era um trabalho muito muito manual e certamente muito interferido pela pessoa que estava escrevendo pelo conhecimento que ela tinha da escrita por como ela tinha entendido a passagem de Jesus que ela ouviu então não era tão fácil esse conhecimento né das informações dadas por Jesus os ensinos dados por Jesus então Jesus ele trazia muito as situações de sua época e a gente vai herdando muito de conhecimentos de palavras que foram talvez até distorcidas as vezes mas os servos eles eram castigados então Jesus fala que a gente vai ser castigado no que sentido Deus está dentro de nós no evangelho gnóstico de Tomé diz assim se alguém perguntar onde está o reino de Deus e outro responder que está no céu os pássaros já o antecederam que os pássaros vivem no céu se alguém responder que o reino de Deus está no mar os peixes já nos antecederam porque os peixes estão no mar mas eu digo que o reino de Deus está dentro de nós e também fora de nós ou seja Deus está em todo lugar e Deus está em nós então Deus dentro de nós nos convida ao crescimento essa força propulsora que nos leva ao crescimento e quando nós fugimos dessa tendência por uma lei nós nos desequilibramos e nós mesmos sentimos a consequência desse nosso desvio e sofremos não é que Deus realmente esteja nos punindo é a própria lei que é uma lei que exige o equilíbrio para que o ser esteja bem se ele não está em equilíbrio ele não está bem então é a própria lei que assim funciona ação e reação não é erro e punição acerto e prêmio nós podemos encarar isso de onde nós estamos porque nós sentimos a consequência dos nossos maus atos como punições mas são consequências fomos nós que geramos essas reações através das nossas atitudes Carolina e mais tem um monte de gente sofrendo a maldade que outros praticaram e aí como se explica é aí que a doutrina espírita entra com a ideia de reencarnação essa pessoa tem várias vidas você pode não ter visto ou ela mesma não lembrar do que ela fez que gerou aquela reação né e ó que essa reação não é pra gente pensar ai foi culpa minha não do que que ela ainda está fazendo né do que que sustenta nela essa necessidade dessa lição também porque lá também no novo testamento nós temos uma frase chamada o amor cobre a multidão de pecados essa lei de ação e reação gente ela não parou de acontecer na hora que eu fiz um ato não é o tempo todo então tem espíritas que pensam tudo em termos de reencarnação na vida passada eu fiz isso por isso estou aqui assim na vida passada eu fiz isso como se a lei de ação e reação fosse de uma vida pra outra é todo dia e todo minuto toda hora eu estou reescrevendo a minha história então hoje eu posso estar fazendo algo que está alterando energeticamente a reação de algo que eu fiz há 50 anos atrás por isso que está no novo testamento o amor cobre a multidão dos pecados atos de amor gestos de amor aliviam alteram as consequências de gestos de ódio cometidos no passado vale a caroline mas eu faço tanto bem ainda assim só me acontece desgraça pois imagine meu amigo o que aconteceria se você não fizesse o bem ia estar muito pior pode ter certeza que esse bem se é genuíno se nasce do coração se é autêntico ele já está alterando a sua energia no seu entorno e mudando essa lei gerando uma nova consequência alterando as consequências daquilo que foi cometido lá atrás assim nós estamos vivendo e fazendo gerando sempre novas reações quanto mais consciência a gente tem melhor maior controle nós temos sobre as nossas ações e escolhas e maior consciência das consequências delas bom deixa eu ver mais as revelações diz Manu Páscoa são também autoconhecimento quando traz a consciência questões suas antes não enxergadas não pode mais esconder de si mesma é isso mesmo Manu falou e disse é o que se chama o encontro com o luminoso sabe eu até acho que já falei em alguma live não sei se vocês já viveram a experiência de estar procurando acho que as vezes a gente faz isso até em teste de caça palavras pronto teste de caça palavras você está brincando de caça palavras e você está procurando uma palavra você olha 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 aquele horror de letrinha e você não consegue achar aquela palavra fica com raiva passa para o teste seguinte vai pescar lá atrás mas se você não pescar o resultado atrás as vezes você num outro momento desistiu ali um pouquinho quando olha vê a palavra nítida e ela estava num lugar super fácil ela sempre esteve ali mas você não enxergava assim são algumas coisas na nossa vida a gente tem as respostas algumas questões algumas buscas as respostas estão bem ali ó na nossa frente mas nós não estamos enxergando por que? na psicologia da percepção isso se chama relação figura fundo o que se torna figura e o que se torna fundo quando a gente olha para uma determinada situação para uma determinada imagem é mais ou menos assim se você está andando no shopping e você está com muita fome e você passa pela propaganda de um de um alimento de uma sorveteria aquilo ali se destaca para você se você anda no shopping e você não está com fome você passa pela propaganda e você nem vê então o que está dentro de nós mobiliza a nossa atenção mobiliza o que chama a nossa atenção daí quanto mais a gente reflete se abre e aí é como a criança a gente se permite a ver o que a gente não costuma ver a descobrir a conhecer nós enverendamos numa jornada de autoconhecimento maior a capacidade a gente vai adquirir o preparo para a gente enxergar o que talvez a gente não esteja enxergando porque a nossa atenção está em outra coisa em outro lugar então Manu o que você antes não via talvez você não visse porque você não estava preparada você não estava com a atenção realmente voltada para o que era a verdade você talvez estivesse procurando o que você queria ver as possibilidades do que você acreditava então você estava cega mesmo vendo e aí você passou a ver depois que você se permitiu abriu a mente e aí a gente tem um processo que se chama insight a meditação a auto reflexão são momentos necessários para que a gente comece a ter mais insights a Vanessa estamos na mesma sala é verdade vanesse o pior vanesse é que a gente conversa é muito ao invés de prestar atenção na aula não é verdade a gente escapa perde umas lições uns ensinamentos aí depois quando é na hora da prova caramba eu não aprendi isso daqui a responsabilidade que só aumenta assim como na evolução espiritual Manu Páscoa diz é verdade à medida que a gente evolui aumenta a responsabilidade mas como eu disse aumenta também por incrível que pareça a liberdade como assim o animal é muito mais livre o pássaro é livre porque ele não tem consciência o pássaro pode voar para onde quer mas o pássaro não tem consciência da liberdade que possui então do que adianta você ter e você não saber que tem não saber o valor daquilo que você tem então é preciso às vezes perder para ter a consciência e aí essa é a metáfora da queda da expulsão do paraíso ou a queda dos anjos a gente precisa perder para adquirir a consciência então o pássaro hoje nós somos aqui pessoas nós não voamos né voamos através dos aviões é claro de outros meios mas a gente tem consciência de uma experiência de liberdade que o pássaro não tem então à medida que nós evoluímos é claro que como eu tenho consciência e faço escolhas conscientes essas escolhas não são determinadas pelo instinto eu me sinto mais responsável por minhas escolhas eu entendo o mecanismo como eu estou participando na geração daquele resultado e aí eu me torno mais responsável também porque eu sei que as minhas escolhas geram consequências quando eu estou muito instintiva por isso eu comparei o animal que é extremamente instintivo eu não tenho consciência de que aquelas minhas escolhas aqueles meus atos vão gerar consequências e aí eu simplesmente ajo e aí eu não sou cobrado por isso então um animal ele ataca outro mata na savana é o a leoa mata o bichinho na savana fofinho e a gente fica porque a gente tem essa conotação um bichinho tão fofinho filhotinho e tudo mas a leoa não tem isso ela tem fome e ela é determinada pelo seu instinto de caça e ela vai lá e caça já um homem o ser humano quando ele realiza o matar ele mata o animal por ganância para ter grandes lucros maltrata o animal submete o animal ao sofrimento para que ele possa engordar esse animal e ganhar maiores resultados ele altera o animal ele submete o animal a uma prisão a uma verdadeira tortura com a consciência que ele tem é diferente do animal que faz o outro sofrer sem essa consciência então quanto maior a nossa consciência maior a nossa responsabilidade mas também maior a nosso nosso leque de opções para agir eu posso agir e posso não agir essa história eu não tive a escolha você talvez não tenha tido a escolha que queria que gostaria de ter mas escolhas nós temos sim o que é que eu podia fazer a pessoa estava ali me pedindo para ajudar eu poderia sempre não ter ajudado mas aí eu não ia ficar bem então você faz por você também não cobre dele o ter ajudado a ele é interessante isso a meta é se tornar um espírito puro Carolzinha diz Isabel isso Isabel com com Isabel tentando entender e respeitando sempre o nosso processo e a nossa condição o que é que você vai dizer de uma criança às vezes a minha filha agora que eu me lembro dela ela desenhava e eu também mas existe uma boa lacuna de tempo entre uma e outra e ela ficava chateada porque não desenhava igual a mim e eu explicava Beatriz você é só uma criança você ainda não tem os anos que eu tive de treinamento então claro que eu vou desenhar aqui melhor do que você porque eu pratiquei muito o desenho e você nem tanto mas se você praticar você vai conseguir então é mais ou menos isso também a gente tem que entender que a nossa meta é se tornar um espírito de luz adquirir toda a consciência mas também respeitar os nossos limites porque senão a gente sai daquele estado de abertura a aquisição de novas informações porque a gente entra no estado do desespero e da autocobrança e a autocobrança não permite que a gente receba que a gente veja porque ela gera ansiedade ela nos cega também então é importante a gente ter um pouquinho de humildade bem gente vocês estão até se mandando cheiro aqui porque eu estou vendo até outro Vanessa diz sabia que Deus tinha uma ira como estive enganada até um dia desses né por tantos anos Deus não tem ira Ele só tem amor é por aí mesmo né Vanessa a história de Deus se irou mas isso é uma projeção nossa é como nós entendemos é como a criança a criança se você manda ela pra escola quando ela queria ficar brigando ela pode pensar porque a mamãe não gosta de mim pelo contrário é o melhor pra ela e a gente sabe disso não gosto da ideia de que Jesus pune diz Kátia Marx ou castiga ele nos ensina através dos acontecimentos da nossa caminhada assim como fazemos com os nossos filhos amor com rigor muito bem Kátia é verdade lembrando que Jesus não é Deus alame nossa senhora caro lindo que que tu tá dizendo pelo amor de Deus não na visão espírita Jesus é um espírito o espírito de maior envergadura que nós aqui no ocidente tivemos conhecimento né de luz um espírito de luz que veio ao mundo sem precisar do processo reencarnatório pra se depurar mas veio por amor pra nos dar o exemplo pra nos ensinar mas Deus a gente não consegue personificar Deus é só a gente fala Deus ele ou Deus ela Deusa você pode chamar de qualquer forma é porque nós temos que nos comunicar de alguma forma mas a primeira pergunta de o livro dos espíritos é o que é Deus e a resposta é inteligência suprema causa primeira de todas as coisas vejam só não é é um ser circunscrito um ser que mora no se aonde que vive no céu na dimensão x y z não é isso inteligência suprema causa primeira de todas as coisas é uma visão não não antropomórfica e uma visão não limitada não é verdade inteligência Deus é inteligência suprema e causa primeira de tudo que existe isso gera muita reflexão e discussão filosófica Jesus é o nosso irmão maior na oração dominical ele nos apresenta Deus como pai para mostrar que essa lei que rege o universo é uma lei que visa o bem-estar e o equilíbrio e a lei de amor então ele começa dizendo pai nosso que estados nos céus ah mas Jesus disse eu e o pai somos um isso no evangelho de João que é chamado evangelho gnóstico mas e que João tinha muita preocupação né em dar destaque a figura de Jesus e quando ele diz Deus e o pai somos um nós entendemos como uma figura de linguagem quando você vive muito em acordo com alguém você diz olha fale comigo porque você está falando com fulano né se você quer mandar um recado pro meu marido eu posso dizer fale comigo é mesmo que está falando com ele né então seria mais ou menos uma figura de linguagem porque teve uma hora que alguém falou bom mestre e ele diz por que me chamais bom bom só Deus que está nos céus então o próprio Jesus se desidentifica nesse momento é aqui mais gente hoje eu entrei um pouquinho atrasada né e estou terminando também um pouquinho atrasada pedindo desculpas a vocês mais uma vez mas acho que já está no nosso tempo né eu tenho medo de começar a terminar aqui a live de uma vez a Marisol está respondendo que todas as quartas-feiras às 20 horas deve ser essa live acontece e hoje eu comecei atrasadinha mas ela é de 20 até às 21 eu termino sempre um pouco antes inclusive comecinho primeira meia hora vou comentando o evangelho e depois abro para ler os comentários de vocês bom gente muito obrigada pela companhia de vocês pela presença pela participação pelas colocações que vocês fazem e vamos encerrar com uma prece em forma de poesia e vamos pedir nessa prece que cada um de nós seja envolvido numa grande luz que possamos ficar bem a prece que eu vou ler é uma prece de antes de dormir já que nós estamos à noite e daqui a pouco vamos nos recolher pensemos a dor um santo remédio agora eu vou dormir Senhor te peço enviar-me no sono os meus mentores a fim de me instruírem sobre as dores com um instrumento rígido do progresso não tenho medo uma vez mais confesso mas preciso Senhor dos teus favores como precisam outros devedores enquadrados no mesmo meu processo eu o tenho Senhor como meu guia e sei que a tua suave companhia irá me encaminhar para a vitória recolho as provações como remédio para aprender a me livrar do assédio dos males que inseri na minha história é essa nossa prece pedindo a Deus que nos proteja e que nós possamos ter durante o repouso dos nossos corpos encontros com os nossos espíritos protetores para que possamos nos renovar para o nosso dia a dia aqui meu agradecimento a todos vocês a Kílvia Kílvia você salvou a live hoje Carolina Leda Guilherme Sali Assalete Araújo Maria minha querida amiga de Brasília Silvia Sara Débora Fernandes Marisol sempre presente Aurim Moraes Angela Sancho Jan Ribeiro muito obrigada a todos vocês Val Bezerra Vanessa por suas participações agradeço a Manu a Mirla todo mundo mais uma vez gratidão gente aqui nesse momento nós estamos gerando uma energia boa para o mundo que precisa demais de boa energia confiemos que essa energia nos fortalece e nos ajuda a viver melhor façamos a nossa parte é claro não releguemos aos espíritos e a Deus a responsabilidade pelo autocuidado que nós devemos ter em todos os sentidos físico e emocional cuidemos de nós para que nós possamos cuidar do mundo muito obrigada gente a gente se encontra na semana que vem deixo um beijo com todo mundo e aqui no arroba jepe.oficial estaremos semana que vem com mais uma live do evangelho tchau tchau gente até mais